Eu quero te adorar, ó grande Deus Sem a tua unção eu não consigo mais viver Quero te louvar, meu Senhor, por toda a minha vida aqui Tenho tantas palavras pra dizer O meu coração não sabe o quanto mais sentir Sei que o teu amor é infinito E quero pra sempre ter Dou glória a Deus por existir Tua glória muda a minha vida aqui Quero sempre o teu refúgio Pra mim te adorar Te exaltar Te exaltar Minha vida aqui Quero sempre o teu refúgio Fujo pra mim te adorar Te exaltar Meu Deus A vida preciosa Ele te deu Como entender tão grande amor Por nós na cruz Há um sentimento maior Que nada pode explicar Cada minuto Cada minuto contar Quero tua glória Comigo andar Tua presença aqui Vem perto te amar Te adorar Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Mia a Deus por existir Tua glória O meu coração não sabe o amor Refúgio pra mim te adorar Te exaltar Meu Deus